Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só dois dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ministério da Saúde.